Vamos acionar Camila Rodrigues ao vivo aqui no Balanço Geral. Uma obra da Companhia de Saneamento Básico de Senador Canedo pode deixar moradores da cidade sem água. Como assim, Camila? Conta pra gente. Pois é, Luares, é uma obra de ampliação da principal adutora que faz o abastecimento ali da cidade de Senador Canedo, viu, Luares? Essa obra começou às 8 horas da manhã de hoje e deve terminar. A previsão é 8 horas da noite. Essa adutora vai ser duplicada para ampliar a capacidade de abastecimento ali da cidade. Lembrando que a obra é nessa adutora que faz a captação bruta da água e manda essa água depois de tratada para os reservatórios. A Companhia de Saneamento ali de Senador Canedo informou que se todos os moradores usarem a água de forma consciente, eles não vão ter essa falta de água, porque a interrupção não é na ligação direta com os moradores, mas sim na captação bruta da água. A gente, inclusive, tem uma sonora aí, né, uma entrevista com o presidente da Sanesc. Vamos ouvir. Essa intervenção se faz necessária para duplicarmos a capacidade de produção de água da nossa cidade. O nosso sistema, ele está completamente abastecido, com os níveis de reservatórios a 100%. Porém, é uma intervenção que está prevista para ser feita em 12 horas. Esse período sem o abastecimento pode provocar o desabastecimento em alguns pontos, caso a população, caso a população não utilize água de maneira moderada. Os reservatórios, eles estão cheios, estão com níveis satisfatórios. Dá para atender a população até as 8 horas da noite de hoje, se cada um fizer a sua parte ali, utilizar, né, na verdade, de forma consciente a água. Essa obra foi necessária porque essa adutora que existe, que é a principal ali da cidade, é de 2008. Naquela época, era outra população, outra demanda por água, né, Oluares? Então, agora eles estão duplicando essa capacidade para atender agora os mais de 150 mil habitantes de Senador Canedo. Oluares. Obrigado, Camila. Obrigado ainda falando de Senador Canedo. Eu pedi para a Sanesc, o pessoal da Prefeitura de Senador Canedo, dar uma olhada lá no condomínio Francisca Maia da Silveira, né, tem um esgoto a céu aberto lá. Os moradores estão em pânico com o mau cheiro, né, inclusive lá no bairro São Francisco 2, lá em Senador Canedo. O problema lá está sério, viu, o mau cheiro e esgoto cai no córrego, inclusive.